Fala aí, Nassas do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala, sou eu, Jal Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro é um cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre a torcida ter pedido a saída do Sérgio Santos Rodrigues ontem, né, no protesto e a volta do Vitório Medioli, né, porque torcedores prepararam o protesto na Toca da Raposa na Tarde deste sábado e levaram faixas pedindo que o empresário volte a trabalhar no clube, né, que ele assuma a presidência do Cruzeiro, né, galera? É claro que é uma coisa que todo mundo gostaria, eu também sou uma das pessoas ali que, mano, adoraria isso, eu acho que seria uma saída muito interessante pro Cruzeiro, só que, assim, é por causa do atual momento, por causa, né, de conselho deliberativo que eu acho que ele não toparia, mas é claro que é uma coisa que a gente, mano, aceitaria de braços abertos. Eu tenho certeza que com uma intervenção judicial, o Cruzeiro conseguiria sair dessa crise e conseguiria colocar uma pessoa igual o Vitório Medioli no comando do clube, né, é claro que com uma redemocratização, né, aí com a redemocratização do Cruzeiro, né, acabando a dissolução do conselho deliberativo, acabando com tudo isso, todo mundo vai ter o mesmo voto, você é sócio-torcedor, você é torcedor do Cruzeiro, você vai escolher os seus representantes lá no Cruzeiro, claro que não vai ter conselho, vai ser um presidente e, claro, esse presidente, ele vai ser escolhido por voto de todo mundo, né, que seria a coisa certa a se fazer, né, no meio dessa história aí, né, de intervenção judicial, né, mas hoje, com o atual cenário, eu acho que o Vitório Medioli não assumiria o Cruzeiro, né, mas claro, pelo que tá acontecendo, pelos protestos, se intensificando os protestos e tudo aumentando, eu tenho certeza ali que a própria justiça vai tentar intervir no meio pra que não acabe com outras coisas, beleza? É, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que você recebe as notificações de quando saem vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do cabuloso, beleza? Então, deixa aí nos comentários a sua opinião, se você é a favor também da interferência aí judicial, né, da justiça aí colocando a sua cara no meio, né, pra tentar cobrar alguma coisa aí junto com a torcida do Cruzeiro, né, pra tentar ter os desejos da população atendidos, né, até porque o próprio Cruzeiro hoje, ele é uma bagunça, ele é uma interferência, ele é só, parece que tipo, é um ninho de ratos, a única coisa que mantém aquele clube existindo até o momento, todo mundo sabe que é a torcida, né, E eles estão acabando até com isso, então tomara que o Cruzeiro, ele tenha alguma saída que mude muita coisa ali, né, e eu torço muito pra que dê certo, beleza? É, então agora bora falar sobre esse protesto, galera, porque a torcida do Cruzeiro estava preparando ontem, né, até a semana inteira, na verdade, preparou um grande protesto pra tarde deste sábado, né, que aconteceu, foi muito interessante a gente ver todo mundo, né, todo mundo comparecendo, foi muito lindo ver a torcida junta, né, na Toca da Raposa 2, Onde a delegação estava até concentrada pro jogo contra o Goiás à noite no Mineirão, né, e entre as imagens que circulam pelas redes sociais, estavam faixas pedindo a renúncia de Sérgio Santos Rodrigues E a volta do empresário e prefeito de Betim, Vitório Medioli, que por um breve período em 2020, foi CEO do clube, né? Na última sexta-feira, dia 11, o empresário concedeu uma entrevista ao programa Alerta Super, da rádio Super 91.7 FM, e quando ele foi questionado se toparia retornar ao clube, Medioli ressaltou que, enquanto houver o estatuto atual, ele não poderia assumir. Ele disse assim, Poderia ajudar numa fase transitória, mas quando você é chamado, precisa se submeter aos conselheiros do Cruzeiro, afirmou ele aí, né? E a saída na avaliação de Medioli passa pela transformação do clube em sociedade anônima. Antes, porém, deve-se investigar e identificar os responsáveis por colocar a instituição na gravíssima crise técnica, administrativa e financeira, e ele comentou um pouco sobre isso também e disse, Preciso preparar o clube pra fazer uma SA, que é a Sociedade Anônima. Esse é o caminho pra que o Cruzeiro se recupere. Apontou aí, né? O Vitório Medioli mais tarde, galera, daqui uma hora aproximadamente, quando você assistir esse vídeo, né? Vai ser aí mais ou menos lá pras três horas, aí lá pras quatro horas sai um vídeo sobre a entrevista do Vitório Medioli, viu? Ele comentando a entrevista completa pra vocês, né? Dele comentando as saídas pro Cruzeiro, né? Ele respondendo essas perguntas, né? Então, fiquem ligados aí, beleza? E assim, mano, o Vitório Medioli é um cara sensacional, eu sou muito fã dele, eu gostaria mesmo que ele assumisse o clube, né? Hoje ele é um cara ali sensacional, pelo tudo que ele conquista, assim, individualmente, prefeito de Betim, empresário de grande sucesso, né? Com o SA da Cruzeiro também tem um sucesso enorme e a gente espera que continue assim, né? Que ele ganhe mais e mais, né? Na sua vida individual também e eu gostaria, sim, que ele assumisse o Cruzeiro também algum dia, né? Que ele fosse o presidente do clube. Só que uma coisa que a gente tem que pensar é nessa parte também do conselho, né? Porque foram os próprios conselheiros quem meteram o Cruzeiro nessa e tudo que for... Por exemplo, você quer ajudar o clube, você tem que passar pelo conselho. Ô, eu posso ajudar o clube? Não, não pode não. Você vai, é tipo, a gente que manda aqui, eu sou o conselheiro do clube e aí se você não fazer de tal jeito, tá errado. Aí não dá, né? Tem que deixar o cara fazer o que ele quiser lá e ele ter toda a autonomia pra fazer o seu trabalho, né? Eu sempre cobro isso aqui em qualquer pessoa, qualquer que seja que esteja trabalhando no Cruzeiro, né? Eu falo aqui. Ah, chegou um novo técnico, chegou um novo diretor de futebol, chegou um novo presidente, dá autonomia pro cara fazer o que ele quiser, pra ele fazer o trabalho dele, né? É uma coisa que a gente sempre cobra aqui, né? Então, eu continuo cobrando e eu penso, né, que ele seria o nome certo, sim, pra assumir o Cruzeiro. Só que eu acho que ele não gostaria, né? Nem é que ele não gostaria, eu acho que ele adoraria e tudo, porque ele é torcedor também e eu acho que ele seria a solução. Mas a gente tem que focar agora no conselho deliberativo. Acabar com o conselho, pedir uma intervenção judicial e acabar com a mamata, beleza? Que aí sim a gente vai mandar no Cruzeiro de verdade, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando saem vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do Cabuloso, né? Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.